a gente cheguei aqui no evento ó a jessica pari e vou entrar e vou mostrar um pouquinho pra vocês então vamos lá gente gente acabei aqui de chegar já tô vendo uns amigos aqui um monte de gente eu vou comentar todo mundo só tem a mesa aqui tem um copo e aqui gente eu vou mostrar pra vocês aqui olha só que delícia o cláudio ele é da mata cláudio ele é o diretor de marketing ele vai fazer uma breve apresentação aliás breve não bem longa né logo meus cabelos né essa é uma brincadeira sua ele também tem um cabelo cacheado mas ele né ele precisa de comprar consumidor é a palavra que eu mais gosto de ouvir né porque às vezes a gente quer fazer um negócio ao mercado não mercado não está comprando a consumidora quem decide o que nós vamos fazer é o consumidor né mas tentou entender o seguinte caixa não é mais uma atitude física de cabelo casas agora é uma definição política mas ele definição de autoestima de empoderamento tanto para homem e feliz aço de ver a galera aqui né galera aqui fantástico fantástico é bom então é bacana e vai ficar pensando assim como é que a gente pode atender todo mundo eu gostaria de ter cada dia mais cada dia mais cada dia mais é um funil cada dia mais vai alfinando a finanda a gente tem que chegar neste cabelo naquele cabelo naquele cabelo no cabelo de vocês etc só que isso né demanda uma coisa que a empresa ainda não consegue fazer os mercados não é só eu mas os mercados não consegue fazer então a gente tenta fazer o que pode atingir todo mundo de uma única maneira com especificidade que seja exclusivo o tipo de cabelo o segmento do cabelo então assim empoderamento é um jeito de ser que a gente respeita todos eles a gente pensou numa linha chamada caixas e cursos simples é o início na verdade é o pé dentro da área é o pé dentro dos segmentos é shampoo condicionador ativador ea máscara de tratamento é uma linha que chuta mas que ela compõe nos seus ativos tudo que se precisa do tipo de cabelo que nós estamos falando mandem recado manda o que vocês precisam manda que vocês avaliar o que que foi bom que foi ruim e que é crítico e que não é se eu fiquei sem cabelo é um problema eu venho de peruca no que vem e eu resolvo isso com vocês obrigado tá gente o pessoal tá aí tirando fotos ó olha que máximo tem um fotógrafo é crespo fotógrafo você olha para cá a gente contar o nome fotógrafo fotógrafo como que é seu nome olha só o fotógrafo crespo cachado olha só e ele tá tirando foto e a gente tá aqui ó já tá finalizando a gente já tá indo gente o evento terminou a gente tirou umas fotos ó mais de início olha esse cabelo tá aí tá cruz e a jessica rocha só gata gente só mulher bonita e agora a gente tá indo embora e é isso depois eu vou mostrar pra vocês os recebidos que estão aqui ó muita coisa legal e é isso gente até o próximo eu vou mostrar pra vocês Obrigado.